Neste vídeo, exploraremos os ensinamentos do imperador e filósofo estoico, Marcos Aurélio, que nos legou preciosas lições para enfrentar a ansiedade e a depressão. Suas palavras sábias podem nos orientar em tempos difíceis, proporcionando-nos ferramentas para encontrar a tranquilidade interior e a serenidade diante das adversidades da vida. Marcos Aurélio nos recorda da importância de acolher o presente com serenidade, uma lição atemporal que nos guia na busca de uma vida mais plena e equilibrada. Em um mundo repleto de distrações e pressões constantes, é fácil nos perdermos na angústia das preocupações futuras ou nos lamentos do passado. No entanto, ao seguir o conselho de Marcos Aurélio, podemos encontrar um caminho para a tranquilidade e a felicidade. Em vez de nos consumirmos com o que não podemos controlar, é sensato direcionar nossa energia para o que está ao nosso alcance. Isso não significa que devemos ignorar nossas responsabilidades ou objetivos futuros, mas sim que devemos abordá-los com uma mente serena e concentrada, livre das amarras da ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, surge quando nos agarramos a preocupações futuras que, na maioria das vezes, estão fora do nosso controle imediato. É como se carregássemos o peso do amanhã sobre nossos ombros, tornando o presente insuportável. Ao aceitar que o futuro é incerto e que muitas variáveis estão além do nosso comando, podemos liberar essa tensão e viver mais plenamente o momento presente. Por outro lado, a depressão pode ser alimentada por remorsos do passado, pelas ações que lamentamos ou pelas oportunidades perdidas. No entanto, ao reconhecer que o passado não pode ser mudado, podemos escolher aprender com ele em vez de nos deixarmos consumir por ele. Aceitar nossos erros e fracassos como parte do nosso crescimento é um passo essencial para encontrar paz interior e avançar com confiança. Aprender a aceitar e abraçar o momento presente é fundamental para nossa saúde mental e bem-estar. Isso nos permite desfrutar das pequenas alegrias da vida, valorizar os relacionamentos e cultivar um estado de espírito sereno. Ao seguir essa sabedoria transmitida por Marcos Aurélio, podemos nos tornar mais resilientes diante das adversidades e viver uma vida mais significativa e equilibrada. O imperador estoico enfatiza que a vida se desenrola nos momentos presentes, e é nesse espaço de tempo que detemos o poder de influenciar nossas atitudes e reações diante das situações. Através da prática da aceitação, somos convidados a soltar o peso das expectativas e da resistência ao que está além de nosso controle. A partir dessa compreensão, podemos encontrar um maior senso de serenidade e liberdade interior, reduzindo os grilhões da ansiedade e da depressão que frequentemente surgem de um foco excessivo no passado ou no futuro. A partir dessa compreensão profunda, podemos encontrar um maior senso de serenidade e liberdade interior. Reduzimos os grilhões da ansiedade, que frequentemente surge de um foco excessivo no futuro, e da depressão, que muitas vezes encontra raízes no passado. Assim, ao viver mais plenamente o presente, construímos uma base sólida para uma vida mais equilibrada, mais resiliente e mais significativa. Outro ensinamento crucial de Marcos Aurélio é o domínio das emoções. O filósofo estoico nos exorta a não sermos escravizados pelas flutuações emocionais, mas sim a observá-las com objetividade e discernimento. Ao cultivarmos a atitude estoica da serenidade, podemos enfrentar os desafios emocionais com maior clareza e resiliência, impedindo que a ansiedade e a depressão nos arrastem para um estado de sofrimento prolongado. Em vez de nos deixarmos levar pelas marés das emoções, devemos lembrar que temos a capacidade de direcionar nossos pensamentos e ações em direção a um estado mais equilibrado. A prática do autocontrole nos conduz a uma compreensão mais profunda de nossas reações emocionais, permitindo-nos escolher agir de forma mais consciente e ponderada. Além disso, o legado de Marcos Aurélio nos leva a considerar a importância de não apenas dominar nossas emoções, mas também de nutrir um relacionamento saudável com elas. Os estoicos nos ensinam a não negar ou reprimir nossos sentimentos, mas sim a reconhecê-los e compreendê-los. Ao fazê-lo, podemos explorar as mensagens que nossas emoções estão transmitindo, identificando as causas subjacentes de nossas reações emocionais. Ao invés de ver as emoções como inimigas a serem derrotadas, podemos vê-las como aliadas valiosas em nossa jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Elas podem nos fornecer insights valiosos sobre nossos valores, desejos e preocupações mais profundos. Portanto, ao praticarmos o domínio das emoções, devemos também praticar a autocompaixão e a aceitação, reconhecendo que todos nós, em algum momento, experimentamos emoções intensas e contraditórias. Dessa forma, a abordagem estoica não apenas nos ajuda a manter a calma em face das adversidades, mas também nos permite crescer como seres humanos mais conscientes e compassivos. Ao integrar o domínio das emoções com a aceitação e a compreensão, podemos desenvolver uma abordagem mais equilibrada e saudável para lidar com as complexidades do mundo interior e exterior, capacitando-nos a viver uma vida mais plena e significativa. Ao aprendermos a lidar com a raiva, o medo, a tristeza e a ansiedade de maneira mais construtiva, somos capazes de estabelecer uma base emocional mais estável e enfrentar os desafios da vida com maior serenidade. O imperador estoico enfatiza também a relevância da gratidão e da perspectiva. Ao praticarmos a gratidão pelos aspectos positivos de nossas vidas, podemos afastar pensamentos negativos e direcionar nossa atenção para o que realmente importa. Por meio da perspectiva estoica, aprendemos a encarar nossos problemas como desafios temporários e passageiros, o que pode reduzir a sensação de desesperança frequentemente associada à depressão. A gratidão funciona como uma luz que ilumina nossas mentes, permitindo que nos concentremos nos aspectos positivos da vida, mesmo em meio a adversidades. Descobrir pequenos momentos de gratidão nos momentos mais difíceis pode proporcionar uma sensação de esperança e motivação para seguir em frente. Cultivando uma perspectiva mais ampla, percebemos que a vida é uma jornada de altos e baixos, e cada desafio nos oferece uma oportunidade para aprender e crescer. Outra valiosa lição de Marco Aurélio é o foco no autodomínio. Ao nos esforçarmos para controlar nossas reações e impulsos, podemos desenvolver uma maior resiliência emocional e encontrar um senso de propósito, mesmo em meio a adversidades. O autodomínio nos capacita a agir de maneira mais alinhada com nossos valores, independentemente das circunstâncias externas. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força reside em nossa capacidade de controlar nossas ações e escolhas internas, mesmo quando não temos controle sobre os eventos externos. Ao desenvolver essa habilidade de autodomínio, podemos enfrentar os desafios com uma postura mais firme e consciente, evitando ceder às armadilhas da ansiedade e da depressão que frequentemente nos tentam a agir impulsivamente. Por fim, Marco Aurélio nos recorda da importância de cultivar a virtude da serenidade diante das adversidades. Através da reflexão constante sobre nossas ações e reações, somos convidados a buscar a sabedoria e a autotransformação. O estoicismo, por sua vez, nos ensina a distinguir entre aquilo que podemos controlar, como nossos pensamentos e comportamentos, e aquilo que está além de nosso controle, como eventos externos e ações de outras pessoas. Esse discernimento nos permite direcionar nossa energia e foco para o que realmente importa, liberando-nos das amarras das preocupações incessantes. Você pode controlar sua capacidade de expressar afeto e amor pelo seu parceiro através de palavras e ações carinhosas. Isso contribui para um relacionamento saudável. No entanto, você não pode controlar como seu parceiro vai reagir a essas expressões de afeto. As emoções deles são uma parte pessoal e individual. Você pode controlar seu próprio comportamento em relação ao respeito e a empatia pelo seu parceiro. Isso inclui ouvir atentamente, mostrar compreensão e considerar os sentimentos deles. No entanto, você não pode controlar as ações e escolhas que seu parceiro faz na vida, mesmo que isso afete o relacionamento. Eles têm autonomia para tomar suas próprias decisões. Você pode controlar sua capacidade de se comunicar de forma clara e honesta, expressando suas preocupações, necessidades e desejos de maneira eficaz. No entanto, você não pode controlar como seu parceiro vai reagir à sua comunicação. Eles podem responder de maneira positiva, negativa ou neutra, dependendo de vários fatores. Você pode controlar sua própria abordagem para lidar com conflitos, como usando a comunicação não violenta, mantendo a calma e procurando soluções construtivas. Entretanto, não é possível controlar conflitos externos que afetam o relacionamento, como eventos inesperados ou ações de terceiros que surgem independentemente da sua vontade. Entender essa distinção entre o que podemos e não podemos controlar em um relacionamento é fundamental para cultivar relacionamentos saudáveis e evitar frustrações desnecessárias ao reconhecer nossos próprios limites e os limites dos outros. Esses exemplos demonstram como o estoicismo pode ser aplicado em várias situações da vida, ajudando as pessoas a direcionar sua energia para o que podem influenciar e a aceitar com serenidade as coisas que não podem controlar. Ao incorporar esses princípios estoicos em nossa vida cotidiana, podemos desenvolver uma mentalidade mais resiliente e equilibrada. Isso não significa que devemos ser indiferentes ou passivos diante das dificuldades, mas sim que devemos abordá-las com calma e determinação, buscando soluções construtivas em vez de nos deixarmos dominar por emoções negativas. Portanto, as lições de Marco Aurélio sobre desapego, aceitação e serenidade oferecem um guia valioso para viver uma vida mais plena e significativa. Ao internalizar esses ensinamentos, podemos encontrar paz interior, fortalecer nossos relacionamentos e lidar com os desafios da vida com maior sabedoria e serenidade. A prática do desapego nos capacita a encarar as mudanças e incertezas da vida com maior serenidade, uma vez que compreendemos a natureza efêmera de tudo. Em vez de nos apegarmos a expectativas inflexíveis e nossos desejos pessoais, somos incentivados a fluir com o curso natural da existência. Ao abraçar o fluxo da vida, podemos descobrir uma calma e paz interiores, mesmo quando confrontados com desafios. Após explorar os conselhos estoicos de Marco Aurélio para enfrentar ansiedade e depressão, somos convidados a refletir sobre a temporalidade e relevância dessas preciosas lições. O estoicismo nos oferece valiosas ferramentas para lidar com os desafios emocionais da vida moderna, orientando-nos em nossa jornada de autodescoberta e crescimento interior. Estes conselhos não são apenas teoria, mas sim um chamado à ação, um convite para aplicar essas lições no nosso cotidiano. Ao abraçarmos o presente com serenidade, controlarmos nossas emoções, nutrirmos a gratidão, buscarmos o autodomínio e abraçarmos o desapego, abrimos as portas para uma vida mais significativa e alinhada com nossa verdadeira essência. Por meio do estoicismo, encontramos a força para enfrentar momentos turbulentos, aprendemos a transformar a diversidade em oportunidades de crescimento e cultivamos uma mente serena e equilibrada, mesmo diante das tempestades da vida. Essas lições nos convidam a ver os desafios como trampolins para nosso crescimento emocional e lembram-nos de que somos responsáveis pelas nossas reações perante as circunstâncias. Assim como Marco Aurélio, podemos cultivar uma mente resiliente e encontrar uma serenidade inabalável em meio às tormentas da vida. Que cada ensinamento estoico ecuie em nossos corações, nos incentivando a buscar a autotransformação e a trilhar um caminho em direção a uma vida mais plena, compassiva e em harmonia com o fluxo natural da existência. Portanto, convido você a incorporar esses conselhos na sua rotina diária, a aprofundar-se na filosofia estoica e a explorar a riqueza dos seus ensinamentos. Que a sabedoria de Marco Aurélio continue a inspirar gerações, orientando-nos na busca da autodescoberta, do autodomínio e da resiliência emocional, com o objetivo de viver uma vida mais autêntica e significativa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto